Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Finalmente então, pegamos a grande coelha. Anda, me fale seu nome. Fica muito calada, né? Me diga onde é que fica o esconderijo dos Ghouls. O que você sabe sobre o olho só? Você realmente não vai falar nada? É melhor você colaborar comigo, senão eu vou ter que começar a usar modos um pouco menos... Vamos dizer assim que eu ainda tô calma, você vai acabar com a minha paciência. Ou você colabora comigo, ou infelizmente eu vou ter que fazer coisas que eu não gostaria de fazer com você. Vocês são todo um bando de aberração, você não vai me falar nada disso. Então tá, então é assim, vai ficar calada? Prefere morrer? Se o preço da minha... Se a minha morte pagar a vida dos outros, então eu prefiro. Então infelizmente vai ser dessa forma, coelha. É o seu fim. Não, 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 não! Ah, outro gol, é só o que me faltava. Quem é você? Eu faço a pergunta. Quem é você? Eu? Eu sou a Moon, um dos líderes da corporação, podemos dizer assim. Eu? Deixa eu adivinhar, você já veio ajudar aqui a amiguinha. É óbvio, eu vim resgatar ela. Olha só o que me faltava. Mais um, pelo menos assim o chefinho vai ficar um pouquinho mais feliz comigo, né? Eu não sei o que é você, mas... Solte ela! Quem vai me obrigar a fazer isso? Por que eu faria isso? Eu finalmente peguei a grande coelha. Eu vou fazer isso. Ah, você? Sim, eu vou dar um jeito de fazer isso. Quem é você? Eu sou o Gol de um olho só. Ah, finalmente. Eu sempre soube que eu era habilidoso, então eu vou finalmente usar minhas habilidades reais contra você. E disseram que você é um tipo raro ou alguma coisa assim do tipo. Eu não sei o que você quer, mas eu não vou deixar você continuar fazendo isso com a touca. Se for preciso, eu... Eu... Eu mato você! É. Então é, coelha, finalmente eu vou testar... Finalmente nada, né? Que essa é a primeira vez que eu o vejo. Mas então eu vou testar o poder desse seu amiguinho aí. Você começa ou eu começo? Cara, por que você faz isso com nós? O que nós fizemos pra você? Nada! Que parte de... Que parte de aberração você não entendeu? Vocês comem outros humanos. Vocês se alimentam da gente. Mas nós é diferente, cara. Nós não faz isso. Como assim nós não faz isso? Gol bom é gol morto. O que vocês pensam assim? Nós também já foi humano. Não sei se você sabe. Nós também tem sentimento humano. Vocês já foram sentimentos humanos? Vocês pegam e se alimentam de outros seres humanos como se não fossem nada. Mas não são todos que fazem isso. Infelizmente, vocês todos terão que pagar então por essa pequena minoria que você tá dizendo. Então eu vou ter que acabar com você. Mesma coisa que eu fiz com a sua equipe lá embaixo. Ah, então vamos ver, garoto. Do que você é capaz? Vou dar um jeito e mudar esse seu pensamento. Pra que fazer isso? Por que você caça nós? Nós tá quietos. Nosso lugar. Nosso canto. O canto de vocês? É. Quantas famílias vocês não... Vocês não acabaram? Vocês trucidam? Vocês desmembram os seres humanos somente pra se alimentar deles? Eu já falei. Eu, ela, nossa organização. É tudo diferente. Diferente? Não existe isso de diferente. Se você não atacou um familiar seu, um amigo, um companheiro seu, eu não duvido nada. Eu sou humano? Humano? E essas cagunhas atrás de você, o que é isso que diz que você é humano? Eu não sei dizer o que é isso. Fala isso. Eu não sei como eu vim pra aqui, mas eu sou humano. Então tá bom. Explica isso quando... Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Mas infelizmente você e ela, pra vocês, acabaram. Não. Não tem como você soltar. Para, cara. Pensa no que você está fazendo. É assim que... Eu já pensei. Pensa no que vocês estão fazendo. Vocês estão eliminando a humanidade. Vocês estão colocando terror aqui. Vocês caçam e fazem experimento com nós. Já me falaram sobre isso. E vocês desmembram? Vocês matam seres humanos civis comuns? Mas por que vocês fazem experimento com nós, então? Me diz! Me diz! Isso você não precisa saber, pequeno. Eu não sei se você sabe. Você só precisa saber... Você não precisa saber... Na realidade, você não precisa saber de mais nada. O seu fim, o fim da coelha é aqui. Não. Eu não vou me render. O que vai acontecer se eu me render aqui? Vocês vão me matar? O que vai... Vão me torturar? Antes, obviamente, fazer alguns experimentos. Porque, pelo que me disseram, um gol de um olho só é uma coisa super rara, não é mesmo? Eu não sei se você sabe, mas eu já fui humano. E hoje em dia você os devora, não é mesmo? Não. Eu não me alimento de nenhum humano. Eu nunca vou me alimentar de humano. Nunca. E como eu posso ter certeza disso? Porque até hoje eu nunca me alimentei de humano. Ah. E como? Isso está vindo de você. Cadê as provas? Prova? Não preciso provar. Não tem como eu provar. Vocês não... Não dão a mínima pra nós. Vocês só querem saber... Vocês são pior que gols. É isso que eu descobri na CCG. Vocês são piores. Vocês se aproveitam. Piores que gols? Você disse isso mesmo? Sim. Você... Vocês, gols, já pararam pra pensar que ao matar um homem de família, vocês estão acabando com a família inteira? Eu já disse que eu sou diferente. O que você é, então? Cara, solta nós. Solta eu a touca. Vai ficar... Solta eu e ela. Nós somem daqui. Nós somem daqui. É. Vocês somem daqui. É. Que vão aterrorizar o resto do mundo. Não. Ah, não. Imagina. Não, não. Eu sei do problema que vocês têm pra se alimentar, mas me fala uma coisa. O que justifica vocês tirarem uma vida? Nós precisamos se alimentar. Uma coisa. Nós estamos em guerra. Uma coisa. Vocês não deixam nós em paz. A gente não deixa vocês em paz? É. Então vamos pegar as notícias por aí e parar de ouvir que tal pessoa foi estrangulada e foi devorada por um de vocês. Então vocês têm que caçar esses gols. Não nós que tá quieto no nosso canto. E como a gente sabe quem são esses gols? Eu não sei. Como a gente sabe quem são esses gols? Eu não sei. Você não tem que defender a população? Não tem que defender os humanos? Eu lutando aqui com você, eu não tô defendendo a população? Eu não sei o que você tá fazendo, mas isso é errado. Você sabe disso. É errado isso que vocês fazem. Não é legal ficar preso e ser no experimento e depois ser morto. Sendo que muitos de nós nem tem culpa. Muitos de nós só querem se esconder. Você acha que é fácil nós ficar saindo à noite? Não poder sair de dia? Não ter uma vida normal? Você não sabe o que é isso. A culpa não tá de vocês. É só isso que eu sei. É? É. Não tem jeito mesmo. Então me fala, o que é? Não quero matar você. O que você tem de diferente dos outros gols? Eu já falei, eu sou humano. Humano? Sim. Então tá ok, humano. Então, vem aqui e me mostra sua humanidade. Tem como. Eu tento, eu tô tentando conversar com você. Eu não quero matar você. E o engraçado é que você chegou aqui já com a sua cagune toda preparada. Era isso ou seus coleguinhas me matar? Meus coleguinhas te matar? É. Você já pensou? E o que me garante que os meus colegas não seriam atacados por você? Eu, eu... Eu tentei conversar com eles. Você viu o tanto de prejuízo que a famosa coelha deu pra gente? Não. O que que ela fez? Ela, ela destruiu. Ela, ela conspira contra a CCG. Porque nós só quer viver em paz. Vocês não deixa. Vocês já pararam pra pensar? Olha a fama da coelha. Ela é famosa pelo que ela faz com a gente. Não é assim. Nós tem medo de vocês. Nós tem que vestir máscara. Nós tem que se esconder. Eu só queria ter uma vida normal. Vocês não deixa. Quando a gente descobrir, eu vou acabar com você aqui e a partir daqui eu vou fazer experimentos com você e a coelha vai passar pra gente todas as informações que a gente precisa. Você por ser um gol de um olho só, um gol raro, você vai provavelmente virar cobaia. Não. Ratinho de laboratório. Não. Porque eu sou. Você queria saber o que eu sou, né? Não queria? Uhum. Eu sou metade humano. Metade. Gol. Eu não queria fazer isso. Touca? Oi. Você consegue se mexer? Sim. Você tá bem? Ele não. Ele não fez nada. Como que você foi capturada? Tá todo mundo preocupado? Eu não sei. Realmente eu não sei. Ai, ai. Ainda me falou que você tava lá na... Lá na coisa, sabe? Eu tava lá no Anteco. Não. Ele pode estar ouvindo. Não sei se ele... Ele parece que só desmaiou. Eu não matei ninguém. Eu não consigo matar ninguém. Então todos estão desmaiados. E nós temos que sair daqui logo porque provavelmente vai vir alguém aqui. Mas você não sabe nem fazer isso direito. Ah, eu não vou matar. Eu já falei. Eu sou ainda humano. Você não... Desculpa, mas talvez você não entende isso. Tira essa cagunha, então. Como? Eu não sei o que eu tô fazendo. Tô com uma voz. Relaxa. Na cabeça e eu falei. Tá, tudo bem. Eu deixo um pouco. Ela tá meio que dominando um pouco do meu corpo. Ela tentou matar e tentou comer, mas eu não consegui comer. Daí eu não sei o que tá acontecendo. Olha aqui pra mim. Tô vendo, mas ó. Me diz o que aconteceu. Você tava lá no coisa e eles vieram e... Então eles sabem do... Sabe que a gente tá seguro? Eles não sabem que é antigo. Sim, a gente tá seguro. Mas eles estavam te rastreando. Então, tecnicamente... Eles não estavam. Não? Foi um palpite. Não sei como. Mas foi um palpite. Foi alguém que desculou, então, que possibilidade você... Era coelho. Sim. E eles acharam. Mas como é que você fez pra fingir que não era você que... Então, eu não... Como você se... Eu não falei nada. Simples. Você veio e daí depois se transformou na coelha sem ele se perceber? Não, mas eu vim. Na hora que eles trocaram. Que tava um outro segurança aqui. Ah, entendi. Na hora que veio o Amon. Que o segurança saiu e o Amon veio. Entre esse tempo eu botei a máscara. Entendi. Mas o que você fez com outro cara? Quer saber sua identidade verdadeira? Não disse que você matou ele. Ninguém precisa saber, não é mesmo? Meu Deus. Já tô vendo barulho de copos. Não tem como. O Togunha vai ter que pular. Tem um helicóptero vindo lá. Não vai ter que pular. Vai, 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 vai. É isso aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto